A CIDADE NO BRASIL 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 Em Calcaia Com um centro Para nos apoiar Isonoses para esses animais abandonados Precisamos urgente Por parte de nossos parlamentares Um trabalho em conjunto com todos os protetores E população em geral e autoridades do município A nossa maior dificuldade com protetora É quando recidamos um animal abandonado na rua doente Atropelado E não temos um abrigo para onde levá-los E tratarmos até encontrarmos um lar para o mesmo Peço também ao nosso prefeito Que junto com a Secretaria de Educação desse município Possamos fazer um trabalho de conscientização Nas escolas sobre De como devemos proceder Para evitarmos assim o abandono E a superpopulação de cães e gatos solos E abandonados nessa cidade Promovendo também campanhas de castração a baixos custos Para as pessoas E pequenos custos financeiros Que não tem condição de castrar seus animais E fazendo assim Também cumprir a lei Contra os maus-tratos Convindo aquele que não respeita os direitos dos animais Lei Federal 9.605-98 De crimes ambientais Agradecer aos vereadores Método Planalto João Caco Friadeira E Euclides Tomé Rubens Que foram os três vereadores Que assinaram com a nossa presidente Luciano Para que esse momento acontecesse Queria parabenizar a presidência do nascimento Pela sua eleição com o presidente desta casa E me conduzindo muito bem ao parlamento do nosso município Bom, eu também Com a Luciana, com a Sueli Com a Maclóvia Com o Moreira Com a Maria de Maracanau Com a Marilene de Fortaleza Com a Jornada Com a Jornada Com a Jornada de O ser humano Protegendo nossos irmãos Cães, gatos Enfim, animais de qualquer natureza O Paulo Zinho Que se pode ter presente Que também faz parte desse time E nesse time É o Instituto Nacional De proteção Aos animais e meio ambiente Que eu parabenizo A nossa presidente Luciano Lima Pela iniciativa Da criação do projeto Tem assistentes sociais Tem contadores Tem médicos veterinários Tem jornalistas Tem professores Tem donos de pet shop Enfim Tem pessoas De várias qualificações Fazendo parte desse grupo E A gente está com essa Com esse propósito Agora nós gostaríamos De ter uma cópia Desse projeto Que vocês Trabalharam Para que a gente pudesse Na verdade Se o prefeito Não está cumprindo A gente aciona O Ministério Público Para isso Porque se o É porque Amigo É o seguinte É porque esse projeto Que vai Criar É indicação É que indica Porque vai Gerar despedos Então a certeza É que indica Ele é uma predicação Não foi Não foi Redificou Ele é uma predicação Ok Porque nós Não podemos Mediar Sobre essa Praça É verdade Então gente Uma predicação Porque o projeto De indicação Ele não foi Transformado em lei Exato Se transformado em lei Poderia ser De outra maneira Mas E aí Como o presidente Citou A superpopulação No nosso município Ela é Gritante A margaria É uma quantitativa Na verdade E ele tem Exemplos aqui Se o ser humano Não está tendo O apoio Nessa saúde Na questão da saúde Imagine Os animais Que estão aí Jogados Ao seu próprio destino Mas vereador Zé Uri Tem outras questões Relacionadas ao tema Que a gente gostaria Nesses quantos minutos Que restam De tocar no assunto A questão do meio ambiente No nosso município Na Jurema No distrito Na Jurema Na praça Do Cabo Rema Foi cometido Um crime ambiental Para a construção Do mercado Quando quantas plantas De coragem de 10 anos Veio a mulher Foram cortadas Para a construção Do mercado da Jurema No meu entendimento Tinha outros Outros terrenos Que poderiam ser desapropriados Para a construção Do mercado Porque se Tinha uma praça Destinada Praça do Cabo Rema Aquela praça Deia ser agregada No nosso Naquelas plantas Que já existiam lá Mangueira Tamarineira Enfim Plantas As mais variadas Tipos Foram Sumaramente cortadas Arracadas Mas aí a gente vai lá Para pular Como eu costumo chamar A lenda da Calcaia Que é onde eu moro Eu tenho o privilégio Morar em frente Uma praça Conhecida como Praça do Gás Vereador João Campos As equipes de poda Do município de Calcaia Eu acho que ela não tem A qualificação necessária Para fazer o trabalho de poda Por que? Porque a gente chega Na praça Portugal A gente chega Na praça Luiz Antáforo A gente chega aqui Nessa praça Na entrada de Calcaia E vê a beleza Que é essas praças Que tem os pequenos lá Para quem quiser Para o aposentado Para a criança Para quem quiser Sentar Usufruir Para namorar Está lá A praça A praça Mas por inúmeras vezes A praça do Gás Em conjunto Tabacuá Ela foi alvo Vereador João Campos De uma bola Irresponsável E desnecessária Daquelas plantas Daquelas plantas Da marineira Sapotezeiro Mangueira E que eles chegam lá E prontas As plantas Deixam aqueles bancos De madeira E os prontos Daí o sol E a chuva E a planta A praça Ela não foi totalmente Arrozada Eu chamei Com a responsabilidade Na organização Da praça Para a prefeitura E entregou A praça Veré do Sul Eu chamei A responsabilidade Para mim E em parceria Com o Instituto Do Meio Ambiente Não é por Não vai só Ele ficar pra lá Do Meio Ambiente Do Estado do Ceará Com a responsabilidade De praça Para a responsabilidade Do velho A responsabilidade Do secretário Da platinha Fizemos A realização Da praça E aí Bom Eu estou fazendo A minha parte Eu acho que Na verdade Assim O avanço Do mar Aí a gente sai Do Tabacuá E vai lá Ficar aí O avanço Do mar Na praia do Cará Aí Está deixando O bairro do Cará No bairro Fantasma O assunto É a minha ambiente Então Quando você chega Do Cará Aí Você vê a quantidade De casas fechadas Veré do Lento Porque O turista Do bairro De Caracuá Especificamente Do Cará Eles desapareceram Ou seja O descaso Do poder público Ele vem acontecendo Com relação A proteção Dos animais E também A preservação E proteção Do meio ambiente Eu gostaria de finalizar Convidando todos vocês Para que no dia 7 O dia 7 As 17 e 30 Ou seja 5 minutos da tarde Na FATEM O Instituto Vai realizar A sua quarta reunião Desde a sua fundação Desde a sua fundação Para nós convidarmos Todos vocês Parlamentares A sua fundação A sua fundação e dizer mais um detalhe para encerrar nós estamos fazendo um percurso nas câmaras de vereadores do estado do Ceará nós estamos aqui hoje nós já temos agendado para o dia 17 de novembro na câmara de vereadores de Maracanau onde eu tiro o chapéu para aquele espaço público de Maracanau que foi assinar o município de Maracanau vai dar o seu conserto a estrutura organizacional do parlamento de Maracanau aparece a miniatura da câmara dos deputados de Brasil nós estivemos lá na quarta-feira vereador Zé Abril amanhã faz um dia que nós tivemos uma comissão do instituto fomos à câmara de vereadores de Maracanau quem nos recebeu foi o vereador Chico Barbeiro temos como intermédio a nossa colega Bé que faz parte do instituto então nós estivemos lá e presenciamos que a câmara de vereadores de Maracanau na verdade é uma delícia que chocou na parte nacional tanto no plenário para recepcionar as galerias tanto os gabinetes dos vereadores é uma coisa vereador Zé Almeida de primeiro mundo o parlamento do município de Maracanau muito obrigado pelo espaço e aí